A chamada esclerose lateral amiotrófica, ou ela, como é mais conhecida, é uma doença neurológica degenerativa e fatal, ainda sem possibilidade de cura. Mas um sistema de computador criado por pesquisadores do Estado promete trazer mais precisão no tratamento do problema. Os detalhes você vê agora na reportagem de Cecília Marinho. Dona Marleide, aos 67 anos, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida pela sigla ELA. Uma doença rara, que atinge cerca de 1 a cada 100 mil pessoas no mundo. Os músculos do corpo se atrofiam, fazendo perder aos poucos todos os movimentos. A filha de Dona Marleide relata a progressão da doença na mãe. Ela começou com perda de força nas pernas, nós pensamos que era problema de osteoporose, artrite e artrose, doenças de ossos, né? E da própria idade. O ortopedista mandou ela ir para o neurologista. Essa foi até uma mulher, essa neurologista, que mandou ela fazer o exame de eletromiografia, aí junto com todos os outros que ela já tinha feito, que veio o diagnóstico. Apesar dos movimentos prejudicados, a parte cognitiva do corpo é preservada. Dona Marleide entende tudo o que se passa e até ainda consegue se comunicar escrevendo. E deu um bom dia à nossa reportagem. Dr. Márcio Emílio, neurologista que acompanha o caso de Dona Marleide e de outras pessoas que têm essa esclerose, explica mais detalhadamente a doença. É uma doença degenerativa. Na verdade, a gente não sabe a origem, mas os neurônios, os cabos elétricos que comandam o movimento, começam a morrer. Então, por consequência, os pacientes têm fraqueza muscular. Não há um impulso elétrico para o movimento. E essa doença é difícil no início, porque ela começa num canto específico e depois vai se espalhando. Um canto seria uma extremidade. Começa uma fraqueza numa mão, depois de alguns meses, para outra mão, depois para as pernas, depois para os músculos da deglutição e para os músculos da respiração. Então, ele vai ter que sobreviver com auxílio de aparelhos. Aparelhos para respirar e aparelhos para deglutir, para alimentação por sonda. Para os pacientes que têm ela, a respiração se torna uma atividade vital, que pode ser feita através de um aparelho. Mas, mesmo com o aparelho, ainda precisa um acompanhamento médico, para saber se o paciente está conseguindo fazer de maneira correta essa respiração. Este conjunto de médicos e aparelhos, na maioria das vezes, não é disponibilizado pelo SUS. Pela portaria do SUS que regulamenta o aparelho, há necessidade de toda uma equipe em casa para ajudar. Só que essa equipe não existe. É uma equipe com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tem que ir em casa do doente. Então, essa é a grande dificuldade do sistema, da qualidade. O sistema de saúde nosso não tem uma qualidade ainda suficiente para melhor monitorar esse paciente. Pensando em estreitar os cuidados de médico e paciente e um melhor monitoramento da respiração, uma equipe multidisciplinar de engenheiros, médicos e fisioterapeutas criou um projeto. Um anjo para ela. Desenvolveram um equipamento de ventilação mecânica que fica na casa do paciente, mas que o médico vê todos os dados da respiração aonde ele estiver conectado. O projeto, ele é de controlador, deve ter alguns projetos, obviamente, que estão com esclerose lateral amiotrófica, mas não com monitoramento remoto de paciente. Então, é um projeto onde desenvolvemos toda uma arquitetura de hardware e de hardware embarcado, o que utiliza a computação móvel para fazer o monitoramento desse paciente e permitir que o médico esteja próximo do paciente, mesmo que estando distante. Este aqui é o sistema que está na fase de teste para o projeto Um Anjo para Ela. Na verdade, ele é formado por um hardware e dois softwares, mas às vezes com essas palavras ficam difíceis das pessoas entenderem e por isso os meninos vão explicar na prática como é que esse equipamento funciona. Como é que funciona essa parte aqui? Bem, na residência do paciente, na parte da home care, nós temos um ventilador mecânico que estará ligado ao paciente por meio de máscara ou então diretamente na traqueia, que ele faz toda a respiração do paciente. Então, isso auxilia na respiração do paciente? Ele auxilia na respiração do paciente. Quando acontece qualquer tipo de coisa de errado, de fuga de ar, de falta de oxigênio, o paciente não está respirando direito pela máscara, esses dados vêm todos para esse computador ali? Exatamente. Geralmente o paciente, quando chega no estágio e ele precisa de auxílio respiratório, ele não tem capacidade de se comunicar com seus familiares. E algumas pessoas não têm condições de ter um profissional de saúde que fique próximo para isso. Por isso que o nome do projeto é Um Anjo para Ela. Esse dispositivo vai ser um anjo que vai estar ao lado do paciente e em tempo real, através desse sistema de monitoramento, vai estar passando para os profissionais de saúde, fisioterapeutas, médicos, poderiam acompanhar se há fuga de ar, se há alguma baixa na frequência respiratória. E nós temos aqui gráficos e diversas tecnologias e metodologias que poderão auxiliar o médico e os profissionais de saúde, poderiam acompanhar como está o paciente, a distância. Este equipamento ainda está na fase de teste, mas já tem estimativas de aumentar a sobrevida dos pacientes com ela. Então, a atuação vai ser muito mais imediata. Se você tem um paciente no interior, em uma localidade mais distante, não tem como você montar e ter de pronto uma equipe de saúde ali à disposição desse paciente. E muitas vezes não é necessário o deslocamento do paciente até o hospital. Então, com esse sistema, isso vai ser possível. E atuação vai ser muito mais imediata, não tem como você montar e ter de pronto uma equipe de saúde ali à disposição do paciente.